Em quem você confia de verdade? A nossa confiança deve estar somente em Deus, pois somente Ele poderá nos dar a vida eterna. E este é o tema Adorando com o Padre Pio de hoje. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. No livro dos Provérbios encontramos a seguinte frase, Não podemos nos apoiar em nós mesmos, confiar em nós mesmos, acreditar que somos autossuficientes. E Padre Pio nos diz, somente em Deus deposite toda a sua confiança. Escreve nos comentários o que você já entendeu sobre essa frase. E claro, já curte esse vídeo também, combinado? Diz o Salmo 39, Esperei no Senhor com toda a confiança. Ele se inclinou para mim, ouviu meus brados. Tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo. Assentou-me os pés numa rocha. Firmou os meus passos. Pôs-me nos lábios um novo cântico, um hino à glória de nosso Deus. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagem a Deus e confiarão no Senhor. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor e não segue os idólatras e nem os apóstatas. Que bonito isso, né? Confiança, gente, é crer que algo não falhará, que é bem feito, que é forte o suficiente para cumprir sua função. O salmista disse que esperou no Senhor com toda a confiança. Ou seja, ele depositou somente em Deus toda a sua confiança. Mas nós, infelizmente, nem sempre agimos assim, não é mesmo? Nós depositamos a nossa confiança nos homens, né? Infelizmente. No presidente da república, no gerente do banco, no corretor de seguros, no médico, ou até naquele amigo que te pediu dinheiro emprestado. Mas a Bíblia também nos diz Maldito homem que confia no homem. E isso não quer dizer que você não pode ou não deve confiar em ninguém. Mas que você deve depositar somente em Deus toda a sua confiança. Quando confiamos em alguém, nós confiamos parcialmente, né? Confiamos, assim, até certo ponto. Quando você conta algo íntimo, né? Seu, um segredo para aquela sua melhor amiga, você confia que ela não vai contar para ninguém. Mas você não pode ter certeza, né? Não tem certeza absoluta. Então, você confia desconfiando, como se diz. É, e tem os níveis de confiança também, não é mesmo? Você confiou, como a Carol falou, àquela sua amiga, aquele segredo. Mas não confiar ela a senha do seu banco, né? Ah, verdade. Você confia em deixar seu filho menor de idade em casa sozinho, pois sabe que ele não vai colocar fogo na casa. Mas não confia a ele as chaves do carro. Então, tem níveis de confiança. E assim por diante, né, gente? Quando a Bíblia nos fala, maldito homem que confia no homem, ela se refere justamente ao fato de que não podemos confiar cegamente em ninguém para todas as situações. Para algumas sim, mas para outras não. Quando o salmista diz ter esperado no Senhor com toda a sua confiança, isso indica que nele, e somente nele, nós podemos confiar sem medo, pois Deus nos tira de uma fossa mortal, de um charco de lodo, né, como diz. É Cristo, e somente Cristo, quem restaura a nossa vida, nos dá vida nova, nos sustenta aqui nessa terra e nos recompensa com o reino dos céus. E Padre Pio diz, somente em Deus deposite toda a sua confiança. E quando nós depositamos toda a nossa confiança em Deus, isso significa que não sobrou nenhuma, não é mesmo? Toda a confiança foi para Deus. Se você disser, eu vou dar todo o meu dinheiro aos pobres, como fizeram o São Francisco de Assis e tantos outros santos, tem que ser todo o mesmo, não pode guardar nenhum real para você. Isso significa que ao depositar toda a minha confiança em Deus, eu já não guardo mais nada de confiança, nem para as outras pessoas, e nem para mim mesmo. É, um exemplo disso é São Felipe Neri, né? Grande São Felipe Neri. Ele costumava rezar a Deus todos os dias assim, Senhor, muito cuidado com o Felipe, pois ele pode te trair. Ou seja, eu não confio mais nem em mim mesmo, mas somente em Deus, pois Deus é o único digno de confiança, o único que não falha, o único que é forte o suficiente para cumprir a sua função. Diferentemente de nós, né? Pobres, miseráveis, pecadores, que caímos o tempo todo, falhamos o tempo todo, e não somos capazes de nada de bom, nem de cumprir a nossa função. Essa aqui é a verdade. Então, se eu confio em minha esposa, não é por causa dela, mas é por Deus. Se eu confio um segredo a um amigo, não é por ele, mas é por Deus. Se eu confio no presidente da república, no gerente do banco, no corretor de seguros, nos médicos, naquela pessoa que me pediu dinheiro emprestado, é só por Deus. É só porque eu confio em Deus. É só porque eu depositei toda a minha confiança em Deus que eu posso confiar nas pessoas. De forma que já não sou eu, mas o Cristo que vive em mim, que confia e acredita nas pessoas. O Cristo que vive em mim, que confia em mim mesmo. É, pois do contrário, ou seja, se tirarmos Deus da jogada e passarmos a confiar cegamente nas pessoas, muitas serão as decepções. E o mesmo acontece quando confiamos em nós mesmos. Muitos especialistas, coaches, livros de autoajuda querem nos matar quando nós falamos isso. Mas essa autoconfiança aí é papo furado, gente. Você, sem Deus, não é nada. Sem Deus, nada sou e nada serei. Por isso, minha confiança deve estar em Deus e não em mim mesmo. E no Deus verdadeiro. Não é em qualquer Deus por aí não, né? Esses demônios que andam por aí, você confia em Hare Krishna e sei lá o quê. Tem que ser o Deus verdadeiro, aquele Deus que morreu na cruz para a sua salvação. Porque, de fato, foi Deus que morreu na cruz para me salvar. Eu não sou capaz de me salvar a mim mesmo. Tudo que eu faço, eu preciso de Deus. Eu não sou capaz de fazer nada, de realizar nada sozinho. Se existe algo de bom em mim, é porque vem de Deus. Até para sair da cama pela manhã, eu preciso de Deus. Do contrário, eu não saio da cama. Eu fracasso sempre e em todos os meus empreendimentos se tento realizá-los sem Deus ou com falsos deuses. É, de mim, sem Deus, só se pode esperar coisas ruins. Só o que eu tenho a oferecer é o meu pecado. Mas se eu deposito toda a minha confiança em Deus, Ele firma os meus passos e põe nos meus lábios um novo cântico, um hino à glória de nosso Deus. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, até para louvarmos a Deus, precisamos de Deus. Se quando você vai ao médico, resolve tomar todos os medicamentos que ele receitou e fazer todos os exames, porque, afinal, ele é médico, ele deve saber o que está fazendo, então, por que muitas vezes não confia em Deus, que é o médico dos médicos? E se você confia no seu advogado, que vai conseguir fazer você ganhar aquela causa na justiça, então, por que não confia em Deus, que é o advogado dos advogados? Se você confia em seu professor, que ele vai te ensinar corretamente todas as coisas que você precisa aprender, então, por que muitas vezes não confia em Deus, que é o mestre dos mestres? Está aí uma coisa para a gente pensar, né? Verdade. E Deus nos deixou a sua igreja, que é mãe e mestra. E mesmo assim, muitos não confiam na igreja. Muitos tiveram uma decepção com homens que fazem parte da igreja e, por isso, perderam a fé na igreja. Esqueceram que a igreja não é feita apenas por homens, mas que Cristo é a cabeça da igreja e, por isso, ela é santa. Não é santa e pecadora, como alguns hereges dizem por aí. A igreja é somente santa. Santa e santa. Eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Eu sempre ouvi essa frase e sempre achei bem interessante. Até que um dia eu percebi que, de fato, a igreja não erra. Pois a igreja é Cristo e Cristo é Deus, é perfeito. Dessa forma, eu posso depositar a minha confiança na igreja, nos mandamentos, nos sacramentos, e ter a certeza de que, ao colocar em prática tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica, eu não vou me decepcionar. Mas e o que dizer dos que estão fora da igreja, né? Sabemos que fora da igreja não há salvação. Deus pode salvar alguém que está fora da igreja, mas ele quer servir-se da igreja como um meio de salvação. Ele quer que as pessoas façam parte do corpo místico de Cristo para poder salvá-las, né? Mas, ao invés disso, as pessoas colocam a sua confiança no pai de santo, em Buda, em Krishna, né? Em seus amuletos, superstições, búzios, tarô, e lá no pastor fulano de tal, né? E aí, como é que fica? É, fica como já nos diz o livro de Jeremias. Maldito homem que confia no homem. Então, não se engane, igreja tem uma só, a Santa Igreja Católica. Essas outras igrejinhas de fundo de quintal, espalhadas por aí, oriundas da deforma protestante, elas são comunidades eclesiais. Jesus prometeu ficar conosco até o fim dos tempos. E como ele faz isso? Jesus, através da hóstia consagrada. Depois da consagração, não há mais pão, não há mais vinho, mas é verdadeiramente o corpo e o sangue do Senhor. Somente na Santa Igreja Católica, Jesus está verdadeiramente presente nos tabernáculos. Corpo, sangue, alma e divindade. Por isso, você pode confiar na igreja, pois a igreja é Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, já depositou toda a sua confiança em Deus? Ou acredita que é capaz de realizar tudo sozinho, sem o auxílio dele, hein? Coloque aqui nos comentários para nós, como tem sido aí a sua caminhada de fé, ok? E dê um like aqui nesse vídeo, dessa lição tão rica, né, de Padre Pio. E compartilha com mais pessoas, manda aí para os seus amigos, a sua família, nos ajude a evangelizar. É, quarta-feira que vem, nós vamos meditar sobre uma outra frase de Padre Pio, esse grande santo da igreja, que nós admiramos tanto, né? Você não vai querer perder, né? Então se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui e não nos perde de vista. E considere também clicar no botão Valeu, que é aquele coraçãozinho, né? Fica ali perto do Compartilhar, para fazer uma doação. Caso você tenha gostado de verdade desse vídeo, caso você acredite no nosso conteúdo, que Deus te abençoe. Salve Maria! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho